O secretário de Finanças da Prefeitura de Terezina, Danilo Bezerra, foi convidado à Câmara Municipal para esclarecer atrasos de pagamentos a convênios, mas não compareceu. Os detalhes nós vamos acompanhar agora na reportagem de Vitor Costa. A Câmara Municipal de Terezina convocou o secretário de Finanças da capital, Danilo Barros Bezerra, para esclarecer questões sobre o atraso de pagamentos a convênios. Apesar da convocação, o secretário não apareceu, causando revolta entre os membros da sociedade civil que afirmam depender desses repasses para a realização dos serviços à comunidade. Então a gente está nesse momento, fecha ou não fecha, mas como eu posso sobreviver? Daí porque nós recorremos a essa casa, recorremos às promotorias, temos recorrido aquilo que dá os instrumentos necessários para que a Prefeitura, o secretário de Finanças, que pactuou e tinha orçamento quando foi pactuado. Cadê esse dinheiro? Cadê esse recurso? Que não chega na base, que não chega naquilo que eles pactuaram através de termos de colaboração assinados por eles, assinados por a gente. E não é justo que a sociedade civil carregue nesse momento esse peso. Sem os repasses acertados e não cumpridos pela Prefeitura de Teresina, as associações já estão encerrando os serviços de assistência que prestam à sociedade. Chegou num ponto que a gente não tem mais como se virar, não tem mais como nos virar, como nos organizar. Então assim, chegou num ponto de paralisação das atividades. Quem são os nossos atendidos? Estão organizados em diversos pontos da cidade, mas a região mais forte é a região norte, atendendo desde a grávida, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso. Então chegou num ponto que não temos mais como fazer o atendimento às famílias em vulnerabilidade social. Chegamos no ponto de parar. Não temos mais o que fazer. Fica dizendo que deposita uma parcela hoje, amanhã, e isso nada acontece. É essa a nossa situação. Ou seja, as famílias ficam tão sem o serviço, ligado à assistência social. Presidente da sessão e um dos autores da convocação, o vereador Dudu, fez críticas duras ao secretário Danilo Bezerra e afirmou que irá obrigá-lo a prestar esclarecimentos. É inadmissível uma irresponsabilidade com a cidade desse tamanho. Ele é obrigado a vir aqui, dar os esclarecimentos, vai ter que vir aqui. Várias comunidades aqui presentes, a FUNACI e outras instituições que fazem assistência social também vindo para cá pedir esclarecimento e ele simplesmente não deixar de vir. Ainda alegou de que não foi convocado, não recebeu. Está aqui para que a empresa cheque. Está tudo aqui ok. O recebimento da secretária dele, o horário local e a devolução, quando a gente colocou para ele que iríamos aguardar até 11h10. Então, a história dele dizer de que não recebeu o comunicado no tempo, hábil, não cola porque nós temos aqui protocolado e ele vai ter que vir aqui dar explicação a bem do povo de Teresina para que a gente tenha esses esclarecimentos. É uma situação, quer dizer, que é lamentável. Você tem problemas com os órgãos, com a estrutura da prefeitura, você tem problemas com quem presta serviço. E aí o secretário nem foi. Eu não sei se porque não quis ir mesmo ou porque não tem nem o que dizer. Uma das premissas, Douglas, do papel dos vereadores na Câmara Municipal é justamente esse, de fazer essas convocações ao corpo administrativo de um poder executivo justamente para isso, para dar explicações sobre o que está ocorrendo na administração pública. Em especial, claro, aqui a prefeitura de Teresina. E quando o secretário de Finanças é convocado, justamente agora ele, Danilo Bezerra, para fazer essas explicações, é porque justamente há algo ali pertinente que deve ser explicado. Não somente de repasses para a entidade, repasses sobre outras secretarias, mas também sobre a cronologia ali também, claro, ajustes necessários nas partes para que possa acontecer, de fato, a aplicação das políticas públicas. E no fato que aconteceu de o vereador Dudu Borges, como ele bem ressaltou, que houve sim esse recebimento, essa convocação por parte do secretário Danilo Bezerra, esse não comparecimento dele é uma falha muito grave que acontece sim na Secretaria de Finanças. Não sei também o que foi que ocorreu, mas é bem salutar, claro, que ele, Danilo Bezerra, tem que se posicionar o mais rápido possível justamente para isso, para dar essas explicações não somente aos vereadores, mas também a todas as entidades que também estavam presentes nessa sessão. Vitor, é uma situação grave. Ele está falando da interrupção de prestação de serviços importantes por parte dessas organizações. Pois é, Douglas, e eu estava lá pessoalmente e pude ver, assim, eu não posso nem falar revolta, porque eu acho que o sentimento lá não era nem esse. Era um sentimento mesmo de tristeza que essas pessoas que estavam lá, que são prestadores de serviços para essas associações, que têm um contato direto com a comunidade, ou seja, eles prestam serviços para pessoas que têm necessidade, pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade social, e que essas pessoas, esses profissionais, estão com três, quatro, alguns relataram até oito meses sem receber nenhum salário. Então, assim, a gente imagina como que pode uma pessoa se manter viva oito meses sem receber salários. Imagina, então, uma pessoa ir para o seu trabalho e querer fazer o seu trabalho da melhor maneira se você não tem nenhuma certeza de que vai receber salários. E a situação que está acontecendo, não com uma, não com duas, mas com diversas associações. Nessa matéria a gente falou com apenas duas associações, mas lá na Câmara Municipal de Terezina, estava com o plenário cheio, com várias pessoas, com vários prestadores de serviços, de diversas associações de todas as zonas da capital, que estão na mesma situação, sem receber salários, sem receber repasses que foram confirmados no início do ano, que seriam enviados para essas associações, para que continuassem exercício do seu funcionamento pleno, e não está acontecendo. E, de fato, a gente fica com esse sentimento de fim de festa, como se a prefeitura estivesse num grande fim de festa, que nada funciona nesse momento. E, claro, revolta os próprios parlamentares que não estão sendo atendidos nessas convocações e também as pessoas que são diretamente afetadas, que são esses prestadores de serviços dessas associações conveniadas à prefeitura de Terezina. Aí, fim de festa é muita educação da sua parte. É o famoso samba acabado. Não tem... João, aí a gente está falando do fundo do poço. Diferentemente do que disse o ex-deputado e senador, Heráclio Fortes, o fundo desse poço não tem mola. É verdade, Douglas. Eu acho que a gente... Eu acho que não, tenho certeza. Aliás, a gestão pública precisa ser, no mínimo, transparente, né? Se ela não é eficiente, mas que ela tenha a honradez de dialogar com transparência com todos os envolvidos. Afinal de contas, é a sociedade, é o parlamento que demandam aí essa cobrança, que demandam esse diálogo com o poder executivo e o poder executivo deveria, pelo menos, se colocar à disposição para conversar e apresentar a situação na realidade, apresentar realmente com transparência a situação financeira da prefeitura. Se há uma dificuldade, explicar por que há essa dificuldade. Se você não fala, obviamente que cada um vai entender que é a soma de má gestão, a soma da incompetência, a soma aí, obviamente, de várias características muito ruins para a gestão pública e a falta de vontade de resolver o problema. Então, a sensação que a gente tem é de que o clima lá na prefeitura já está todo mundo rezando para que o ano acabe logo, cada um pegue o seu caminho. Muita gente sai, Douglas, com a, vamos dizer assim, feliz da vida, viu? Pode ter certeza que tem muita gente saindo da gestão, da atual gestão, que vai seguir sua vida aí muito satisfeito. Infelizmente, a população segue lamentando e sendo a principal prejudicada e vai continuar sendo, porque a gente acredita que a solução não vai acontecer da noite para o dia. Não tem como acontecer da noite para o dia. Você tem uma crise na saúde pública, você tem uma crise grave no transporte público, você tem uma crise grave na questão dos pagamentos realizados pela prefeitura, às empresas, aos fornecedores. Você tem um problema na coleta de lixo. Não dá para solucionar tudo da noite para o dia. Isso demanda tempo, isso demanda organização, isso demanda planejamento e, certamente, apenas a médio prazo, é que a gente deve visualizar aí um cenário um pouco mais positivo. Até lá, a população fica sofrendo o impacto de essa, praticamente, uma tragédia, vamos dizer assim. Pensando aí para o tempo passar para a nova gestão iniciada. Exatamente o que aconteceu em relação à gestão pública municipal de Terezinha.